Música Então, pra vocês que me seguem aqui no Face, vou fazer uma entrevista com a venezuelana aqui em Jureira Internacional. Detalhe, ela não pode aparecer, porque ela é uma refugiada aqui, e se aparecer aqui, a família dela é perseguida lá, porque a família dela ainda está lá. Eu estou, assim, chocada com o que eu ouvi, ela é engenheira, hoje ela atende aqui num quiosque, aqui em Jureira, eu não posso falar nada dela, eu vou fazer uma entrevista com ela sem aparecer. Eu espero que vocês escutem a voz dela, você, principalmente você que vota no PT e acha que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é socialismo, comunismo, que tudo é lindo, principalmente pra minha filha, que acha que o país comunista, socialista é lindo. Gente, é lindo, é lindo na teoria, na prática tem que fazer que nem ela, que veio de lá, refugiada. A família ainda está lá, uma parte da família, né? E ela também disse assim, ó, se você quiser a minha casa lá, você me paga mil reais nela. Pode ir lá morar na Venezuela, você que acha que é legal, você que acha que a Venezuela está, ó, não é? Porque não vai acontecer isso no Brasil, gente, se o PT ganhar. O que você acha? Sim, vai acontecer. Ó, eu vou tentar colocar próximo, porque ela não pode aparecer por conta de que lá no país dela é perseguido. Ah, outra coisa, se ela chegar no país dela e... Documento brasileiro, eu vou na cadeia há 30 anos. Vocês escutaram isso? Se ela chegar na Venezuela com documento brasileiro, ela vai pra cadeia 30 anos... Com traição na pátria. Traição à pátria. Vocês estão entendendo? Vocês não conseguem nem fugir do país, você não consegue voltar pro país pra visitar a tua família. E só que no Brasil isso não vai acontecer se o PT ganhar, né? Se o PT ganhar isso não vai acontecer. Claro, vai acontecer. Ela tá querendo comprar, ela e o exposto estão querendo comprar propriedades aqui no Brasil, mas está esperando o resultado das eleições. Por quê? Se o PT ganhar, você pretende continuar no Brasil? Não, vou ter que ir embora. Por que que você vai ter que ir embora? Bom, porque vai virar o mesmo. Porque o mesmo... é o mesmo socialismo, o mesmo comunismo, a mesma forma de governo. Então daí não vai dar certo, vai ter que ir embora. E o que ela me disse também, que eu achei muito interessante, ela falou assim, e não adianta achar que o Brasil vai virar isso em quatro anos. É mais uns quantos anos pra chegar nesse nível? Dez anos. Mais uns dez anos. É, dez anos eu acho que já vira. Não é? Porque o mesmo sistema que está se perpetuando no PT foi o que foi instaurado na Venezuela. Escuta, eu estou escutando as pessoas falarem, eu estou escutando na televisão, esse pessoal ali do PT, e eu estou achando que é uma repetição do que eu vi na Venezuela. É quase como se fosse... É a mesma, a mesma coisa, a mesma cinta, a mesma música, a mesma tudo, tudo, tudo. Tipo assim, vamos dividir, vamos... A mesma tudo, tudo. O comunismo é lindo, o socialismo é lindo. Sempre é assim. Ah, detalhe, lá, a roupa que você compra é do governo. A luz que você paga, eles privatizaram, eles privatizaram não, eles, o que que eles fizeram? Eles pegaram, eles expropriaram. Desapropriaram todas as propriedades privadas. Então se você é um comerciante, se você tem algum tipo de empreendimento, se você é um empresário em Três Lagos, no Brasil, o governo pega, ele pega a tua propriedade... E ele te dá um dinheiro, mas não te dá o que vale, na real. Tipo, ah, eu quero isso aqui, eu vou te dar 30 reais, tu pagou 300, se eu vou te dar 30, tu tem que ir embora. Por quê? Porque tu tá no meu país, tem que ir embora, tchau, 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 e me dá aqui porque eu quero. Exatamente. Então lá tudo você depende do governo. O salário mínimo lá é quanto? Olha, eu tenho dois anos que eu não sei, quantos? 1.800 soberanos. Soberanos pra moeda que é a moeda de agora. Vai dar em... Vamos dizer, em dólar, em real, isso dá quanto? Olha, dólar, deve ser uns 10 dólares. 10 dólares por mês o teu salário mínimo, porque o governo te dá isso. Esse dinheiro dá pra comprar lá o que mesmo? Um frango e um arroz só. Eu creio que são como 2 dólares. 4 ou 5 dólares, eu acho. Eu acho que nem chega a 10 dólares, eu acho. E detalhe, esse frango, esse arroz, tudo é do governo. Você pega o dinheiro que o governo te dá, porque você não tem trabalho, não tem mais nada lá, e compra do próprio governo. Então quer dizer, você... E aí tem gente... Tem Bolsa até Bolsa Família. Tem Bolsa Família também lá. Mas eu sou o que eles dão, sou o que eles dão. Tipo, ah, na Bolsa Família é tipo uma farinha, um arroz e um macarrão. Só, deu, acabou. Isso tem que durar o mês todo, uma coisa... Só você pode consertar tudo. Não consigo sem você. Uma chance é tudo que nós temos. E aí Legenda Adriana Zanotto